Rápido, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal em 5 segundos, ou você vai ter muito azar em 2022. Fala aí, maninhos! Eu sou o Minkas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu estou com vocês aqui mais uma vez no Fortnite capítulo 3, porque eu vou trazer pra vocês uma novidade muito legal, que são as novas skins que podem estar chegando muito em breve aqui pro jogo, segundo vários vazamentos. Incluindo skins do Minecraft e de vários outros jogos legais que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de tudo, você não pode esquecer de vir na sua loja de itens do Fortnite, clica aqui embaixo nesse botão de apoie um criador, coloca o code Winkas e clica em aceitar. Fazendo isso, você ajuda o Winkasão muito mesmo, manos! Muito obrigado a todo mundo que apoia e vira um maninho oficial aqui do canal. Inclusive, esses são alguns dos maninhos aí que já apoiam o code Winkas lá na loja, manos. Muito obrigado a todos vocês! Se você também quer aparecer no próximo vídeo, é só você me seguir lá nas redes sociais, arroba o Winkas no Twitter e no Instagram, me marca mostrando que você apoia ou fazendo alguma compra com o code Winkas na loja. E pronto, mano! Você também vai aparecer no próximo vídeo! E basicamente, então, essa nova parceria pode estar trazendo diversas novidades muito legais aqui pro Fortnite. Eu vou te mostrar tudo isso, mano! Já vai lagando aquele seu like, já se inscreve aqui no canal, e agora que você já fez tudo isso, vamos logo pro vídeo! A gente sabe, basicamente, que o Fortnite, ele já trabalha com alguns jogos, né, parcerias e tudo mais. E traz as skins desses jogos e vários outros itens pra dentro do jogo, né, pra gente conseguir comprar na loja de itens, etc. E dessa vez, alguns leakers vazaram, então, basicamente, uma nova parceria entre o Fortnite e a Microsoft. A gente tá acostumado a conhecer a Microsoft por conta de vários softwares e tal, mas sim, mano, eles estão responsáveis por vários e vários jogos famosos, incluindo um dos jogos que provavelmente vai estar sendo feita aqui as skins no jogo, que é o próprio Minecraft. Mas essa parceria entre Fortnite e Minecraft você vai entender melhor até o fim do vídeo, por isso assiste ele até o final, que eu te garanto que você vai gostar. Esse vazamento diz pra gente, então, que a Epic Games fechou essa parceria com a Microsoft com o intuito de simplesmente trazer novas skins aí da série das lendas dos games pra dentro do jogo. Pra você que não sabe, a série Lenda dos Games é uma raridade especial pra skins e itens que vêm de outros universos dos jogos. Inclusive, eu vou vir aqui no meu vestiário do Fortnite pra mostrar isso pra vocês. Já tá organizado aqui, então, por tipo de skins. E essas aqui são alguns exemplos dessas skins de parceria, né, do Fortnite com alguns games. Chama a série Lenda dos Jogos. Atualmente, a gente tem skins do League of Legends, tem skins aqui, então, do Street Fighter. Também tem skins do Halo, que, inclusive, é um jogo, né, feito aí pela Microsoft. Na verdade, ele não é feito por ela, manos, mas tem uma participação fundamental da Microsoft no Halo. Que é, inclusive, um dos motivos pra ele ser um dos exclusivos de Xbox, né, que sim, é simplesmente aí um jogo, né, do Xbox. E o Xbox, ele é da Microsoft, então, por isso, ele é exclusivo. E, óbvio, que pra ele chegar aqui pro Fortnite, precisaria dessa aprovação da Microsoft. Também tem a Lara Croft, né, do Tomb Raider. Tem o Kratos aí, do God of War. E não é só pra skins, né, também alguns itens, como picareta, gliders e mochilas, também possuem essa raridade, Lenda dos Jogos, como vocês conseguem ver aqui. E, óbvio, que eu comprei todos esses itens, apoiando o Code Winkas e na loja, manos, não tem outra alternativa, né. Inclusive, manos, uma das coisas mais legais é que já tem um outro jogo de parceria da Epic Games, que também tem a participação da Microsoft. Que tem as skins planejadas aí pra chegarem na loja, né, que é simplesmente a parceria entre Fortnite e Gears of War. A gente, inclusive, já consegue encontrar vários easter eggs de Gears of War aí pelo mapa, como algumas barreiras com o símbolo do Gears of War. E eles aparecem até mesmo no trailer desse capítulo, as skins e tudo mais, mano. Já indicando pra gente, então, essa parceria entre o Fortnite e as marcas da Microsoft. Então, basicamente, as suspeitas é que o Fortnite trabalhe com essa parceria pra conseguir trazer mais skins dos universos Microsoft pra dentro do universo aqui do Fortnite. Mas é aí que tá, manos, essa parceria também pode acabar não se limitando, né, apenas a isso. Tendo em vista que a Microsoft é uma empresa muito famosa e muito influente, mano, que possui muita credibilidade e, consequentemente, muito contato com outras empresas e tudo mais. E eles podem acabar ajudando o Fortnite, inclusive, a trazer até mesmo skins de outros jogos aqui pra dentro do Fortnite. O principal jogo, então, que a gente pode estar esperando essa parceria, que é um dos jogos que a Microsoft trabalha de forma mais ativa e ela é a única dona do game, é o próprio Minecraft. Manos, eu tenho certeza que você conhece Minecraft, que você joga ou já jogou pelo menos alguma vez. Inclusive, comenta aí embaixo, mano, se você gosta de Mine, se você joga e tal. E eu quero muito saber, manos, eu particularmente gosto bastante, né? E, obviamente, que se essa parceria entre Fortnite e Minecraft acontecesse, a gente deve estar vendo skins do jogo chegando pra cá. Como é o exemplo da skin padrão mais famosa do Minecraft, que, no caso, é o Steve. E, como vocês conseguem ver nesse print aí de exemplo, manos, é mais ou menos assim que seria uma skin do Steve do Minecraft aqui no jogo. Inclusive, lá no meu canal de shorts, eu já postei esses dois vídeos que vocês estão vendo aí na tela, mostrando pra vocês, literalmente, usando uma skin do Steve dentro do jogo. Se você não é inscrito no meu canal de shorts e quer acompanhar os melhores shorts do YouTube, o link dele tá aí na descrição pra vocês se inscreverem. E, pensando nisso, então, eu dei uma pesquisada em algumas parcerias que o pessoal, né, os jogadores do Fortnite, estavam ansiosos pra receber, de fato, aqui no game. E, agora, eu vou apresentar pra vocês algumas ideias que a rapaziada quer que o Fortnite traga, manos. E, quem sabe, a Microsoft realmente não ajuda a Epic a conseguir trazer isso pro game. A primeira parceria de todas, então, é essa que vocês estão vendo aí na tela, que seria uma parceria entre Fortnite e o jogo Cuphead. Que, particularmente, eu acho uma coisa muito possível, manos, já que a gente já tem aquele estilo cartoon e tudo mais. Nessa concept, então, a gente consegue observar uma skin, né, do Cuphead, meio que num robô, que, pra quem não sabe, é o personagem principal, né, do game. Também tem, simplesmente, uma picareta muito legal de um machado doce, né, o que parece. Uma mochilinha de vaso do Cuphead, que também seria muito legal. O glider seria meio que aquele pica-pau, que a gente também consegue ver no jogo. E, inclusive, esse pica-pau lembra muito o pica-pau dos desenhos, né. E também tem, até mesmo, um rastro, mano, com vários estilos cartoon, que também é muito, mas muito legal. Uma outra parceria que todo mundo gostaria que a Epic conseguisse trazer aqui pro Fortnite, é, basicamente, as skins do novo GTA. Ou, até mesmo, dos GTAs que já existem e são clássicos, como GTA VI, GTA Vice City, GTA San Andreas e muito mais. Inclusive, skins do GTA já apareceram em pesquisas da Epic, né, a comunidade de jogadores, perguntando se a gente gostaria ou não de receber elas no game, mano. Então, a intenção deles de trazer uma coisa dessa aqui pro game é muito, mas muito clara. As skins do Minecraft, por exemplo, também já chegaram a ser cogitadas, né, nessas pesquisas. O que indicam pra gente que essa parceria com a Microsoft pode ter sido fechada, já com o intuito de fazer isso realmente acontecer. Um outro rumor muito forte que também tá rolando seria de uma nova skin do Doom aqui no Fortnite, que é mais ou menos essa imagem que vocês estão vendo. As skins do Doom seriam naquele estilo mais largo, né, de skins e tudo mais. E se você não conhece o Doom, ele é um dos jogos mais clássicos que existem, mano. Foi um dos primeiros jogos a serem feitos no mundo. Ele já possui remakes atuais e tudo mais, mas é muito, mas muito legal. E seria insano trazer novas skins do Doom aqui pro jogo. A gente também pode tá vendo, quem sabe, novas skins do Halo e até mesmo novas skins do Gears of War também chegando aqui pro jogo. Algumas já chegaram, mas claro, mano, tem muito mais personagens nesses jogos que poderiam tá, de fato, chegando pra cá. Mas a que eu tô mais ansioso pra receber são, de fato, os itens aí do Minecraft. E, obviamente, a Epic Games não precisa adicionar só skins do Mine, né, já que lá também tem diversos itens que seriam muito legais. Como, por exemplo, quem sabe, uma picareta ou uma mochila das espadas de diamante, picaretas de diamante ou até mesmo uma pá de diamante. Imagina só que legal. A gente também tem as foices do Minecraft, né, e a gente também sabe que as foices são uma das picaretas do Fortnite mais famosas. Então, imagina só se eles adicionam uma foice do Minecraft como uma picareta aqui pro jogo, mano. Ia ser muito, mas muito insano. Eu ia sair com o Steve ali já pegando recurso e plantando trigo em tudo, mano. Dane-se. E a gente sabe também que a skin da Ariana Grande, por exemplo, tem aquele porquinho, né, que fica nas costas dela como uma mochila. Imagina só se a Epic simplesmente lança um porco do Minecraft como mochila, mano. Ia ser, no mínimo, insano. Eu quero que você comente aí embaixo se você ia ou não gostar de itens do Minecraft dentro do Fortnite. E se você ia gostar, qual que seria o seu preferido pra eles adicionarem, mano? Como skin, mochila, picareta, glider ou qualquer coisa. Comenta aí. Não esquece de deixar aquele seu like nesse vídeo pra saberem que gostou e quem sabe também não ajuda a Epic a de fato trazer isso pro jogo. Se inscreve aqui no canal se você não é um inscrito, mano, porque tem vídeos todos os dias às 10 horas da manhã e eu tenho certeza que você vai gostar. E se você já é um inscrito, clica no sininho, marca a opção todas pra você não perder nenhuma novidade. Segue nas redes sociais, arroba o Incas, elas estão aí na descrição, o Twitter e o Instagram, é muito importante. E tem alguns vídeos aparecendo aqui no final, manos. Clica neles que eu tenho certeza que você vai gostar. E muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo e eu fui! E aí E aí E aí Obrigado.